Aqui, em pé Muito bem Agora nós vamos acompanhar o adestramento do Theo Vocês veem ele aqui, um lord de inglês? Pois é, ele tem um probleminha que eu vou contar pra vocês É agora, vem comigo Tá vendo, André? Ele chega aqui nessa hora e começa a rosnar e fica enlouquecido André, você viu que o Theo, apesar deste comportamento dele ser um lord Gente, desculpa, o Theozinho é um lord Mas ele tem um problema Eu quero que você me ajude a resolver esse problema Porque ele é meio bipolar, ele é meio estranho Como é que eu faço pra tirar esse ronronado dele, esse tratorzinho dele Assim, quando as pessoas chegam perto dele? Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui no programa Tô vendo aí o sucesso, a audiência que tá, muito legal Então, o que que acontece? Na verdade, cachorro não tem bipolaridade, né? Isso é uma projeção nossa Existe um comportamento, que eu chamo de sintoma E nós vamos avaliar a causa E é pela causa que você resolve isso Tá preparada? Tô, é um desafio isso, né? Eu vou precisar de um trabalho junto Pra poder tirar isso dele Porque eu achava que era uma coisa normal, assim E é em você, realmente, esse trabalho é com você O Theo, ele só é reflexo daquilo que você cria na sua mente Ou seja, eu me acho um pouco bipolar Ele é um pouco bipolar, gente Porque eu sou um pouco Brincadeira da parte É realmente assim Eu quero que ele seja mais sociável do que ele já é Eu quero que ele não tenha essa reação Que ele teve aqui no começo Eu vou dar uma dica prática Pra você, pra você que tá assistindo a gente Usar a guia E a guia, ela pode ser usada em qualquer animal, né? Então, quer dizer, gato Sim Outros cachorros maiores Não tem, é uma técnica que é... Não tem restrição Pode ser usada assim, mas tem que ter consciência Por exemplo, num gato, você pode usar com um peitorozinho Você coloca o peitoral e usa no gato Agora, no caso do cachorro, você pode colocar a guia no pescoço O Theo já é um pouco acostumado com ela, aparentemente Ele adora passear É, ele adora passear Então, ele já tem uma associação ao passeio A guia, na verdade, ela serve pra diversas funções Limitar o cachorro Direcionar um comportamento inadequado Por exemplo, o fato dele estar rosnando E rosnar é aquilo que você não quer Com a guia, você já direciona Você tira ele daquela emoção E rapidamente, você já leva ele pra calma Por exemplo Entendeu? Então, funciona muito bem Colocar a guia e já... Essa é a primeira dica É a primeira dica É, isso eu chamo de pronto-socorro Tá Pra ser rápido, né? Então, ai, você tá com uma dificuldade enorme Coloca-se a guia no cachorro e resolve aquele problema imediatamente Pronto-socorro E aí depois, vamos aprofundar mais no que realmente está acontecendo pra aquele rosa Então, é importante você saber que o problema não está nele Sim, você Você não conserta os problemas do mundo Você conserta os seus problemas E faz um convite pro mundo Então, você vai fazer parte da solução agora Não mais do problema Entendi Entendi Então, eu sou o problema Entendi Ficou claro, viu? Pessoas que estão assistindo Presta atenção Muitas vezes nós achamos que o problema é O cachorro é o animal em casa E não é o animal em casa Somos nós Porque tudo interfere Todo o ambiente Nós mesmos Tudo interfere no comportamento animal Mas, chamei o Telzinho pro desafio André, eu tô disposta a aprender E saber como que eu vou fazer ele melhorar E Telzinho também tá disposto a melhorar Então, por onde nós começamos? Isso já é um bom começo Estar disposto a fazer parte da solução Com certeza dá bons resultados Vamos lá? Vamos Vamos começar com como vai funcionar Vamos lá Vamos aprender, pessoal Vamos ver como é que é Então, Ana O que que tá acontecendo? Você, sem perceber Condicionou ele a rosnar Na verdade, não foi Assim, consciente Foi inconsciente Então, o que que você vai fazer? Qual que é a tarefa? Contra-condicionar Como funciona? Então, eu já vi que ele rosnou pra ele Ó, então ele tá ali Por favor, pede pra ele parar ali E ele tá aqui, ó Olha a distância que tá Dois metros Aqui, ó Ele percebe Que na presença dele Ele começa a ganhar Biscoito Biscoito Você, no começo É você que começa a fazer isso E aí você pode Chegando próximo Próximo Isso Entendi Entendi Então, se eu pegar ele aqui E condicionar ele Vem aqui A presença Vem aqui Isso Eu posso abaixar assim Próxima? Pode Agora eu vou pedir pra que você Simplesmente abaixa e sobe 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 Isso Ele ficou quieto? Ficou quieto Dá a comidinha Mais uma comidinha Isso Por favor, de novo Abaixa Isso Sobe Ficou quieto? Dá a comidinha Agora você vai abaixar E vai levar a mão E vai tirar a mão Tira a mão Ficou quieto? Ganha a comidinha Então você viu Você vai quebrando os comportamentos Ou seja, o comportamento de agradar Tem vários mini comportamentos Então é abaixar É chegar perto É estar perto É abaixar É levar a mão Olha lá, ó Não rosnou Não rosnou Ganha Ganha É biscoito Isso Caso ele rosnou Você dá um passo pra trás Aí anda pra trás Dá um passinho pra trás Eu digo um passo pra trás Não que você vai dar um passo nos comportamentos Ou seja, você pode pedir pra ele simplesmente abaixar Uhum Tá? E aí você reforça isso Ou seja, você vai reforçando a cadeia de comportamento E a malandragem dele deu um grande É, porque Olha Pessoal, o Tel A gente não quer saber do biscoito agora A cabecinha do Tel Ou a cabecinha do seu cachorro Do seu gatinho Tá muito por isso daqui Pela comidinha Então eles amam É Entender que fazer alguma coisa de bom Ganha comidinha Olha aí Vamos tentar você dar um pra ele Isso Mas você cria o comportamento Ó Primeiro Vem Dois passos Parou Abaixa Leva a comida Leva a comida Ele deu carinho E depois deu a comida É muito lindo ver o Telzinho Aprendendo a socializar com desconhecidos Gratidão enorme ao André pelas dicas E ao Edmilson por nos ajudar nesse processo Mais uma grande lição no Animal Channel Você que tá me assistindo Daqui dois meses nós voltamos com o resultado desse trabalho com o Tel Porque agora é um trabalho diário Olha aí Você viu ela falando Então bacana A meta já tá dada Dois meses E vamos ver o resultado Bom, eu tenho uma missão pela frente Dois meses pra eu contar pra vocês Como que vai ficar a história do Tel Mas agora vamos pra casa da Elza A moradora aqui de Alphaville Que vai contar a história de amor dela Vem comigo Nossa, Elza É uma cachorrada aqui no seu apartamento, né? É uma bagunça É uma bagunça Antes era só a Mel Aí essa aqui tá com um ano Eu adotei de rua E aí no comecinho elas não A Mel tava com ciúmes Mas agora se dão super bem E ficam brincando Faz cabo de guerra E elas ficam o dia inteiro aqui brincando E elas se amam Há quanto tempo que você mora em Alphaville? 29 anos 29 anos Sempre foi em apartamento ou morou em casa também? Não, eu morei em casa antes Agora faz 6 anos que eu voltei aqui pro apartamento E sempre teve cachorro? Sempre cachorro Cachorro de raça e cachorro sem raça Vamos dizer, os viralatinhas amados, né? Os viralatinhas E assim, em apartamento As pessoas têm um estigma De que é um pouco mais difícil Você ter cachorro Porque atrapalha o vizinho Barulho, correria E precisa passear Como que é o seu dia a dia com elas aqui? Não tem reclamação de vizinho Elas são bem comportadinhas Eu saio passear com as duas Elas fazem tudo na lavanderia E são bem assim, comportadinhas E aí sai pra rua, passeia, volta E elas são comportadas Não fazem nada O apartamento tá em ordem E essa é grandona É, porque eu sou grande, né? Né, Mel? É bem arteirinha Pula, pula E elas ficam puxando o brinquedo pra lá e pra cá Mas normal, ó Vão nesse corredor aqui pra lá e pra cá correndo Vão e fica numa boa E fica numa boa Eu sempre falo no Animal Channel Que é muito amor, né? Isso aqui é muito amor Mas o seu caso Tem um detalhe Que nós estávamos conversando um pouco antes Que realmente toca Tocou o meu coração, eu vou dizer Porque você fez uma tatuagem Em homenagem a Mel Eu fiz essa tatuagem aqui, ó A Mel teve que fazer uma cirurgia E eu prometi que se não desse nada Eu ia fazer uma tatuagem Com a carinha dela E aí eu fiz, ó Em homenagem Ela é bem parecidinha É bem parecida mesmo, é linda Gente, é realmente aquela história que a gente sempre fala De amor, de desafio, né? De situações que a gente vive Que os animais pertencem à nossa vida Pertence E a Milca E a Milca Que eu tenho tudo M Mariela, Milca, Mel e Mole Tudo M Que é da Mariela, tudo mole E essa daqui Eu já tinha a Mel E aí eu sei que Judiaram da mãe lá em Barueri E tudo Ela tava pra adoção Pequenininha Que ficou uma semana na rua largada Aí veio só no lar Adotinho Assim, lar temporário E no fim acabou ficando Porque eu me apaixonei por ela também Ela é um saci, como eu falo Mas eu gosto dela Ela brinca, corre, é uma delícia Mas ela é muito bonitinha E a Mel gosta dela Elas se dão bem Elas se dão bem É importante elas se darem bem Elas se companhiam uma pra outra Eu tô até calminha aí Ai, ó Ai, que delícia Viu? Tô beijando, ó Elza Muito obrigada por abrir a sua casa E receber o Animal Channel aqui É um prazer Nós estamos muito felizes Em poder contar um pouquinho Da sua história Com esses animais Que são a paixão Da nossa vida, né? Ah, essa aqui Eu adoro a Milka Mas a Mel Eu tenho uma paixão Assim É uma outra história É uma história mais longa É uma história longa Ela veio numa fase difícil E eu me apaixonei pela Mel É Né, Melzinho? Muito bom Muito obrigada Por nos receber aqui Imagina Obrigada a vocês Os bichinhos amados O programa acabou A razão do Cicinho Estar aqui comigo É porque ele está Em busca de um lar Você quer dar uma família Pra ele? Entre em contato O telefone dele Vai aparecer agora No finalzinho do programa Até a próxima Espero que tenham gostado Do Animal Channel Tchau